voltando aqui ó já coloquei os fios aqui ó no com idéia 1 o fio tem que ser introduzir até o final com a sua parte descascada toda dentro do terminal para evitar o contato dos dois fios já que aqui a distância é bem pequena então não é bom deixar nenhum pedacinho de cobre aparecendo o fio certo aqui vamos fazer a ligação agora o disjuntor ó digamos aqui é com idéia 1 vamos até o disjuntor digamos o dei um do lado e quando o outro ao fechar o disjuntor né ao armar o disjuntor você tá fazendo o contato que o aparelho vai armar o equipamento armar fecha desligou não vai e para finalizar o que o nosso vídeo vamos recapitular o que nós fizemos nós tiramos nós tiramos o jumper do dei um ligamos dois fios no dei um no com trouxemos esse fio tem um disjuntor um é um é um bipolar mas pode ser um monopolar ou até um um trifásico eu não tem problema que eu só vou usar essa parte também pode ser uma ligação auxiliar que tem no disjuntor aqui do lado entende um tomate tem uma ligação auxiliar aqui do lado pode ser uma chavezinha comum de liga desliga entendeu pode ser um botãozinho uma botoeira não tem problema tá ok e aí você vai fazer isso aqui lembrando sempre que é tem que os cabos tem que ficar tudo introduzido sem aparecer o cobre tem que o parafuso tem que ser muito bem apertado para evitar a fagulha mau contato ou criação de arco voltaico e o e o disjuntor tem que ficar protegido dentro do da proteção do equipamento dentro do gabinete do equipamento se ele fica fora tem que ter uma proteção para ele que pode ter energia estática sendo criada aqui do lado de fora e também sujeira ok e finalizando nosso vídeo bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia